Olá! 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 Olá, meu nome é One Boyne! A gente falou assim, cara, ele acabou de estrelar um dos maiores sucessos desse ano, que é Te Veja Em Minha Próxima Vida, que terminou agora, essa semana passada, e tá na Netflix, ele começou a namorar, então tem muita coisa a respeito do Ambo Real que talvez vocês não saibam. Vocês que são dorameiras provavelmente são muito fãs dele, mas vocês que talvez sejam fãs do Absurdo Blackpink não o conheçam tão bem. Eu acho que esse vídeo vai trazer curiosidade pra todo mundo que é fã desse canal, porque tem muito dorameira aqui que tá aqui só pelos vídeos de drama, tem muito capopera que tá aqui só pelos vídeos do K-pop, e eu acho que esse vídeo vai trazer coisas boas pra todo mundo que é inscrito. Então já se inscreve nesse canal. Se você não é inscrito ainda, já comenta, já dá like pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Sim, e vê se tem gente também nas nossas redes sociais, por favor, nós temos Instagrams pessoais, Instagram do canal, temos TikToks pessoais, TikTok do canal, temos hostinhas, estamos por toda a internet, é só você procurar. Ambo Real é um modelo sul-coreano que virou ator. Ele nasceu em 16 de maio de 88 e fez sua estreia em 2014. Pra começar a falar, a gente precisa trazer um pouquinho do início da vida do Ambo Real pra vocês. A vida dele não foi fácil, tá, gente? Ele teve que dar os pulos dele pra conseguir ele sobreviver, ao contrário da vida glamourosa que ele leva hoje em dia, porque ele é ator. Ele já teve diversos trabalhos, ele trabalhou em construções, já trabalhou em restaurantes, em postos de gasolina, tudo pra tentar sobreviver. E deu certo no final, gente. Então persista que todo mundo pode chegar lá um dia. Um outro trabalho que ele teve, né, pra juntar aí na lista de vários trabalhos que ele tentou fazer na vida dele antes mesmo de conseguir ser ator, foi ser boxeador. Ele foi boxeador amador ali em competições na Coreia durante muitos anos. Chegou a vencer diversas delas, crescer bastante nesse cenário do underground boxing na Coreia. E ele chegou até a ser bem sucedido nessa área, vencendo em campeonatos, levando medalhas pra casa, ganhando dinheiro e acendendo. E seu mais alto feito dentro do esporte foi ganhar uma medalha aí numa competição nacional da Coreia, mas infelizmente ele teve que abandonar o esporte porque ele chegou a se lesionar. Como a gente disse no início do vídeo, quando a gente tava apresentando ele, primeiramente, antes dele ser ator, ele foi modelo. A gente olha pra esse roxinho, pra esse corpo, pra esse homem, ele é alto. Realmente tem todo o porte de modelo, né, gente? Ele tem a cara diferente também, tipo, ele tem jeito de modelo. Modelos, na verdade, não tem que ser só, ai, magros ou um tipo de corpo bonito. Eles têm que ter uma coisa única e eu acho que o Amborreão tem uma coisa bem única no rosto dele. Sim, o rosto dele é único, é forte, é marcante. E em 2007, ele começou, sua trajetória começou a ser modelo. Ele se formou na Universidade de Modelagem, a Dekyong University, e ele já participou de diversos pictoriais com a Vogue, com diversas outras revistas. Ele realmente era um modelo muito bem sucedido antes de virar ator, tá? Eu acho que talvez ele seja, talvez, o segundo mais bem sucedido com esse case. Eu acho que ele deve ficar atrás só do Kim Mubin, que é conhecido na indústria por isso, de ter sido, tipo, um grande modelo e depois ter virado, tipo, um dos maiores atores. Eu acho que ele tá nesse caminho e, de um dia, os modelos falaram, olha, eu quero ser igual o Amborreão. Porque todos os modelos que querem virar ator falam, eu quero ser igual o Kim Mubin, eu acho que o Amborreão tá chegando aí nisso também. Inclusive, vamos falar um pouco sobre o Kim Mubin mais pra frente, segura aí se vocês gostam dele. E foi em 2014 que ele conseguiu sua primeira ponta na TV e foi quando ele começou oficialmente o trabalho que ele faz, até hoje, de ator. Como eu falei aqui, né, tipo, foram só pontas. Mas, obviamente, como ele era um cara muito bonito, esforçado, dedicado e carismático. E outra coisa também que a galera sempre fala dele é que ele é muito fácil de trabalhar, que ele é um cara lá que ele se doa pra todos os papéis, que ele é um cara que é papa toda obra, mesmo que seja ele figurante, uma pessoa com poucas falas, ele é muito querido, assim, todo mundo gosta de trabalhar com ele. E isso rendeu pra ele o quê? Lugar e espaço cada vez mais na indústria. Então, ele já trabalhou em várias produções antes dele explodir, ele fez uma ponta ali como um dos soldados que sempre apareciam em Descendentes do Sol. Ele foi o irmão da Park Min Young em Her Private Life e outras produções, até que teve em 2020 o Estouro, que foi o divisor de águas na carreira dele, que foi The One Class. E essa é exatamente a nossa quinta curiosidade sobre ele. O Estouro mesmo foi quando ele interpretou o vilão de The One Class, né? O filho do vilão, um vilãozinho ali que a gente aprendeu a odiar. O Draco, né? O Draco, o malvói da Coreia. Ele trouxe muita profundidade pro personagem, porque o personagem dele não era um vilão, tipo assim, simplesmente por ser vilão malvado. Ele tinha toda uma profundidade. Tinha a questão da família dele, do pai dele, e ele trouxe isso com muita maestria pra tela. O Draco e The One Class é um dos faves, né? Da Dramaland, a galera ama, né? Com o Park Seo Joon e com a King Dami. E o papel dele, ele ficou extremamente reconhecido. Todo mundo ficou apaixonado por ele. E foi depois dali que ele começou, assim, realmente a ser prota na Dramaland e pegar trabalhos, né? Depois como You Me Sells, My Name. Eu acho que a Dramaland nunca tinha se encantado tanto por um vilão. Ou pelo menos há muitos anos a gente não tinha ficado tão assim, gente, quem que é ele? Meu Deus. Porque, sei lá, a gente pensa em Goblin, sei lá, o Seifado. É uma coisa meio anti-herói, melhor amigo do prota. Não é a mesma coisa, não é vilão. Ele era um vilão mesmo. E a galera, tipo, gente, o amor e o amor e o amor e o amor. Eu lembro que ele roubou a cena tanto quanto o Park Seo Joon e foi muito interessante ver. Porque realmente a carreira dele acendeu dali. É muito legal quando a gente vê casos como o dele. O Kim Sonô também, quando são os segundos protas, assim, que realmente acendem e viram, tipo, household names, sabe? Tipo, Elysters. Hoje é muito legal. Mas, como a Isa falou depois, né, do estouro que foi e The One Class, ele chegou a pegar vários outros protagonistas. E My Name, com a Hansel Ri, da Netflix, foi um desses trabalhos. E até hoje é referenciado por ele como seu trabalho preferido na TV. Ele amou ter feito esse papel, né? O papel de um policial que se junta com a Hansel Ri aí em busca de respostas. Através da vida dela, que é uma vida repleta de momentos difíceis. E ela tá atrás de respostas e vingança. Então, ele é, tipo, um braço direito dela ali pra ajudar ela nessa caminhada de descobrimento de quem ela é. E é muito legal esse papel. Ele falou que foi um divisor de águas na carreira dele, pra ele mesmo, assim. Não foi o papel que fez ele chegar lá. Na verdade, foi The One Class. Mas, que até hoje ele pensa, assim, tipo, que ele quer mais papéis como esse. Que são desafiadores tanto emocionalmente quanto fisicamente, né? Na hora de gravar os seus próprios stunts. Na hora de fazer as coisas. Então, é o papel completo. Ele falou que é, tipo, o papel dos sonhos pra um ator. Principalmente nele, que também tem essa coisa da fisicalidade. Porque teve emoção, teve romance, teve ação. E é raro, às vezes, você ter tudo isso num projeto só. E o personagem dele no drama era um ótimo lutador. Então, ele trouxe a bagagem que ele tem do boxe pra cena. Ele adorou fazer isso. Inclusive, ele... A Nath falou da fisicalidade. Ele ganhou muitos músculos também. A mais do que ele já tinha pra fazer esse papel. E, realmente, foi um divisor pra ele, pessoalmente falando. Ele falou, nossa, então, é tipo, atuar pode ser assim, né? Atuar dá pra fazer... Dá pra ser tudo. Dá pra fazer tudo que eu sei fazer. Tipo, em tudo que eu acumulei... Você vê que nada, em nenhum momento, em nenhum capítulo, em nenhuma temporada da nossa vida deu desperdiço, né, gente? Exatamente. Deus sempre usa pra coisas maiores no futuro. E a gente, às vezes, não entende. A gente fala, olha, tá aqui tudo que eu sempre fiz numa coisa só. Muito legal. E pra nossa sétima curiosidade, muitos de vocês podem não saber, mas o Amborrante tem um canal no YouTube, tá? Coisas de bastidores, um pouquinho da rotina dele, um pouquinho da rotina de exercícios dele, pra quem quiser ver. Ele é gostoso, ele é bem emocionoso. Olha, realmente, o babado é forte ali, viu? Ele é esportista, eu não tô falando, eu não tô objetificando o corpo dele. Ele é um cara, ele é do esporte. Exato. E eu adoro atores, assim, tá, gente? Que se portam como idols de K-pop, que fazem vlog, fazem não sei o que. É muito legal, assim. Eu amo. Porque atores, geralmente, são tão privados, eles dão pra gente aqui aquele projeto e acabou, sabe? Eu adoro aqueles que perdem tempo fazendo uma palhaçada de a papão. As pirulinhas. Eu amo. E pra nossa oitava curiosidade, gente, ao contrário do personagem horrível dele de ter uma classe, ele é um anjo na vida real, tá? Ele não é só um cara legal de trabalhar e tal. Ele também gosta muito de filantropia. E eu acho que, por ter passado muita dificuldade na vida dele, depois de ter ascendido mais velho, e hoje ter conseguido o lugar dele ao sol, independência financeira dele, pra família dele, eu acho que ele pensa sempre nos outros, assim. Então, ele sempre faz trabalhos voluntários e filantropos. E é muito legal acompanhar isso, porque ele não faz isso pra parecer, mas a gente acaba tendo ciência do que ele fez, e é muito interessante. No Dia Mundial da Menstruação, em 28 de maio de 2022, ele doou mais de 500 caixas de absorventes para os menos favorecidos, evidenciando sua dedicação em ajudar a comunidade por meio da D-Foundation. E ele ainda foi condecorado em 2021 como pontifício marítimo, né? Tipo assim, mostrando que ele tem ali toda uma afinidade com o exército, né? Com as pessoas que fazem ali, né? Parte da estrutura naval do país. Então, é muito legal que, tipo, não são causas... Ah, eu fui, não sei o quê. Sabe essas causas mais batidas que todo mundo pode ter acesso? Realmente dá pra ver que ele se enfronhou, estudou, procurou entender, porque são causas menos mainstream. Toda causa é importante, não importa, gente. É importante ajudar sempre, né? Não tem uma causa que é melhor que a outra, nenhuma te faz melhor que a outra. Só que é muito interessante ver que, realmente, se ele pegou esses projetos que são menos conhecidos, tipo um homem doando absorvente pra meninas carentes, é muito legal que ele realmente deve ter tomado ciência dessa comunidade aí, de pessoas que estão ajudando nessa causa em específico, estudado sobre ela, por que que é tão importante. Então, assim, é um homem que ama outras mulheres, outras pessoas, se importa com o seu país. Então, assim, olha... Lenda. Um homem escrito por mulheres mesmo, né, gente? E pra nossa nona curiosidade, a gente vai trazer de volta aqui o Kim Mubin, que a gente falou no início do vídeo. Mas o Ambo Han já falou que uma das pessoas mais importantes pra ele na indústria é o Kim Mubin. Eles são muito amigos, eles estudaram juntos lá na Universidade de Modelagem, sabe? Como a Nath já disse, todo mundo que vem da moda, que quer se tornar um ator, se inspira muito no Kim Mubin, porque ele é um case de sucesso que todo mundo consegue observar. E eles são muito próximos, né, o Ambo Han com o Kim Mubin. Inclusive, o Ambo Han já chegou a falar que ele pegou roupas do Kim Mubin emprestadas pra ir em eventos já. E que o Kim Mubin foi o único que visitou ele na época do Exército, gente. Então, eles são muito próximos mesmo. Eles são realmente amigos. E uma curiosidade bônus aqui pra galera, ele já foi pro Exército, então fique feliz. É, gente, o bom... Pode saliar. Entendeu? O bom dele ser muito velho, de acordo com algumas pessoas que estão falando que ele é muito velho pra Dissu, é que ele é velho, entendeu? Então, ele já foi pro Exército. Se você virou fã, sabe que você não vai perder ele anytime de sul. Então, é muito legal de ver que, tipo, se os dois são melhores amigos, os dois chegaram lá. Tipo assim, eu acho que o Kim Mubin chegou primeiro, então eu acho que ele tem pensado assim, nossa, quanto que vai ser minha vez? Tipo, se ela cai até em mim, tipo, o debutante, assim, mas dá tudo certo no final pra todo mundo, sabe? Então, assim, eles são amigos, gostosos, perfeitos, e com namoradas lindas. Tipo assim, vidas bem parecidas mesmo. Acho que eles nasceram no mesmo ano também. Tudo de bom. E por último, mas não menos importante, né, gente? O Ambo Han, ele é um menino muito querido, ele tem vários amigos na indústria, igual a gente falou, tem o Kim Mubin, tem o Serum, que ele já fez alguns programas de variedade do Exxon. Então, ele tem várias pessoas ali que ele gosta, mas agora vamos falar um pouco sobre a vida pessoal dele. Ele nunca tinha tido um escândalo de namoro antes, nem algo negado, nada. Ele nunca tinha tido nenhum, qualquer tipo de rumor. O que nos leva a crer que, de fato, ele tenha nunca se envolvido com ninguém mesmo, assim, ou, lógico, né, tipo, pessoas anônimas e tal, mas eu acho que talvez tenha sido a primeira famosa que ele tenha se relacionado, porque eu acho que, tipo assim, pra primeira vez que ele tá se relacionando com alguém famoso e ele já tá sendo tão escancarado assim, porque ele nunca escondeu nada antes, não, sabe? Não. Eu acho que... Eu acho que ele tava muito focado em fazer a carreira acontecer. Tava muito focado em fazer a carreira dele acontecer, sabe? E ele fala que ele é solteiro há muitos anos, que quem vê programa de variedade dele, sabe que ele fala que ele é solteiro, tem até programa de variedade que ele vai acampar com o Serum, que eu já vi, e que o Serum fala, não sei quem, não sei quem, por que você não chama a sua namorada? Ele falou, se eu tivesse namorado, você acha que eu ia chamar o Serum? Ele ficou só... Mas agora o nosso menino desencalhou, ele tá muito feliz, e ele tá namorando a Miss de Sul, do Blackpink, Kim de Sul, que também é atriz, né, visual e membro do Blackpink, o maior girl group do K-pop. Então, assim, é muito legal saber que agora ele tem alguém, a gente falou mais deles no vídeo que a gente colocou anteriormente aqui no canal, mas eles se conheceram e eles se conectaram ano passado, ao que tudo indica, por causa da afinidade que eles têm em diversas coisas, em diversos assuntos, na atuação, se tornaram amigos, começaram a se encantar um pelo outro, se apaixonar, ele levava uma comidinha pra ela, fazia de tudo pro schedule dela bater com o dele, mesmo ela sendo essa pessoa totalmente atarefada, e ele também, e ele fez acontecer, e eles estão apaixonados, ele mesmo respondeu pro despete que o amor já está ali, que é uma coisa mais recente, mas que ele já se gosta, já se ama, olha, a gente tá muito feliz, porque o Amborrã merece, e a Dissu é, tipo, uma mulher maravilhosa, e ele merece, tipo, um prêmio mesmo, um tesouro, e esse que ela é, porque ele é um tesouro também, a gente adora ele, a gente é muito fã dele, todo drama que ele faz é muito bom, ele é talentoso, e ele não é só bonito por fora, ele é bonito por dentro também, e ele merece, tipo, esse lugar, eu adoro, tipo, pessoas que tem uma plataforma que merecem, e o Amborrã é uma dessas pessoas. Exatamente, então corre pra estanear ele, porque ele é maravilhoso, vai ver os trabalhos dele, se você nunca viu, que são incríveis, ele é um excelente ator. Então é isso, se inscreve aí no nosso canal, faz seguidências sociais, isso. Um beijo, anão!